Música 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 Verde primordios de humanidade Hão nos provoca calamidade Rivalidade e futilidade Distribui base em nossa sociedade Verba de idade e foto do pacto Sem amizade naquela cidade Cheio de vaidade que é homem grande Música Música com o bíblia no abraço e chega para as pregas verdades foi grande o fracassos e vende que há espaço no nome de quem vim dar tem mano sem alma que os filhos de moni por isso que as transas e o padre eles bem batizando com o espírito santo que te ajudando para eternidade muitos mentiras contaram milhares levados e montaram na grade muitos de casa pegaram mas pior que tiraram foi claro que não é verdade homem se a chorar está triste está pagando por preços de entidade a história é bloqueada com o que é baixo o cavo que leva o valor de um simples idade cando o filho que morre na barco triste sem despedida e se morre as dentes que eu consigo ir para morrer nos alma é imortal cando o homem solta de forcar o triste e l'água na terra atacou as dentes que eu consigo ir para morrer nos alma é imortal Imortal, nós é imortal Imortal, nós é imortal Imortal, nós é imortal Imortal, nós é imortal 500 anos de escravidão Baixo sol forte com tempestade Na plantação de algodão Dentro de vida é diamante 500 anos submissão Baixo de tronco e majestade Sem condição, nome e ação Pô pede-se as prosperidades Colonização Fazer o nosso cara mercado de necessidade Negando aquela educação Pra dominação ter que longevidade Segundo a história de antepassado Pô pede aquela identidade Se agrega a razão e o valor de nosso espaço Sem nenhuma dignidade Se paga com King e Panteras E outras singularidades Sobra o Marshall Agostinho Tchau homens de verdade Ruta as fugas Um passo grande para a nossa sociedade Vidas mortes Tchau paga caro para a nossa liberdade Cando o filho que morre na barco triste Sem despedida e sem morrer Cando o homem solta de forcar o triste Sem água na terra depois Vidas dentas que eu consegui Pô morre nosso alma é Imortal Immortal, não é imortal Se não fôssemos nós Os filmes de Hollywood não tinham voz O mundo não saberia que escravos tinham a voz Reis, que governaram todo um continente Feito de pedras preciosas e sangue de heróis Nós, que mesmo com nomes coloniais Colorimos o mundo com ritmos tradicionais E todos que pensaram que só fôssemos milharais Preparem-se para seguir o governo dos marginais Os marginalizados agora tomaram poder Dão aulas de superação para o mundo aprender A dançar na guerra, fazer da guerra música Pintar a pobreza com beleza única É claro que não morremos para contar a nossa história O mundo tem que saber que humilhação acaba em glória Olha as nossas cores em todas as passarelas Câmaras digitais adoram as nossas peles Até os satélites vêem a nossa alegria Cada vez que uma criança africana vê a luz do dia Não importa onde ela nasce A origem não muda Muda a panela mas não muda a cachupa África vive nos chips dos celulares Nas joias dos escolares Nós somos avatares Que nascem de novo no continente e nas ilhas Verde, vermelho, amarelo Reis e rainhas Reis suscitados das múlias do Egito Mas tu só estás a ver Um rabo bonito O presidente bandido Sempre nos noticiários Não sabem que chegaram novos soldados nos parçalhos Com a mesma missão Escrita no DNA O opressor terá que nos fazer uma venha Africanos da Polónia Africanos do Quênia Seguiremos vivos Mesmo que a morte venha Seguiremos vivos 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 Seguiremos vivos